Vender ela, dois mil reais, dois contos? Dois contos leva ela. Como é que é a história da bike? A história da bike foi juntando o material e saiu essa arte, o pneu de Calhambéque. O pneu de Calhambéque, aro 21. Como é que faz pra fazer uma bike? Fala seu número aqui. 98534 8576. Como é que é seu nome? Joel. Você vai procurar o Joel e ele faz uma bike dessa, ele faz adaptação em moto, faz personalização de triciclo. Esse cara aqui é o... Customização. Customização de... Bicicleta, café, risco. Aí ó. E essa daqui você tá pedindo quanto? É a bike chopper. Dois mil reais, tá levando ela. Dois mil reais, aro 21 na frente e atrás? Vale a choradinha. Vale a choradinha? Vale uma chorada. Tem negócio, dá pra fazer um gaguinho? Dá pra fazer um gaguinho. Aí ó, tá vendo? Bacaninha, bacaninha. O pneu de 1942. Oi? Pneu de 1942. Beleza.